Vê que me adianta viver na cidade Alvorada começa a cantar, com satisfação Arreio o borrão, cortando o estradão Saio a galopar, eu vou escutando O gado berrando, sabia cantando no Jequitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter me deixado Nesta nova vida, aqui na cidade De tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz quem me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Te digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema em que foi criado Estou aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando, com rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas E aos domingos, passear de canoa Na linda lagoa de águas cristalinas Que doce lembrança, daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha, que a telegrafei Que já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando Conhambu piando no escurecer A lua prateada, clareando a estrada A relva molhada, desde o anoitecer Eu preciso ir, pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer A lua prateada, clareando a estrada A lua prateada, clareando a estrada A lua prateada, clareando a estrada